Meu nome é Thiago Carvalho e essa música se chama Panic Is On. Minha mind goes on against my wheel, I'm shaking, oh, I'm shaking, but it's not, hope it's gone, Panic Is On. Minha mind goes on against my wheel, I'm shaking, oh, I'm shaking, but it's not, hope it's gone, hope it's gone, Panic Is On. Petrified, paralyzed, feel my spine as cold as ice, cannot breathe, spinning head, need some pills around me, but I'm shaking, oh, I'm shaking, but it's not, hope it's gone, Panic Is On. 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 Se você gostou dessa música, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e de me seguir nas redes sociais para acompanhar o lançamento completo do meu álbum, que tem essa música aqui. tá? Obrigado. Panic Is On. Obrigado.